Fala galera, hoje vai ser o próximo jogo da Copa dos Inscritos. Quem vai jogar hoje vai ser o Biel e o Gabriel com um trizinho. Vamos começar o jogo. Agora o Biel está com um ponto e o Gabriel com um trizinho está com um ponto. Tchau galera, até o próximo jogo.